Bom pessoal, vou fazer um vídeo rápido aqui, um vídeo resposta no meu canal O pessoal perguntou sobre carabina de pressão, sobre efeito diesel de novo E o que acontece? Eles me perguntaram sobre carabina de pressão nova Que diz que vinha com efeito diesel, ela nova Realmente, já comprei duas carabinas novas e realmente vem com efeito diesel O que o pessoal aconselha? Desmontar e limpar Desmontar e limpar a carabina você precisa de uma prensa E uma certa habilidade para você não acabar destruindo ela Principalmente se a gente é iniciante e acaba comprando uma carabina nova Você não vai desmontar logo de cara Eu já desmontei algumas as velhas que eu tinha Tinha algumas carabinas, Johnny Roça, algumas carabinas antigas Que foi onde eu fiz alguns testes com efeito diesel e tudo Para aumentar a potência Não aconselho fazer o efeito diesel Não aconselho fazer isso para vocês iniciantes Só depois de um tempo Pega a carabina velha, faz alguns testes Realmente tem um ganho Mas destrói o... Tem um pistão aqui, tem uma borracha em bolo Uma borracha ou um pedaço de couro Que vai preso no pistão E realmente acaba estragando ele Muitas vezes estraga até o cilindro Parece que abre ele mais Não sei Você põe uma borracha 9 e fica ruim Mas as carabinas novas realmente Vêm com efeito diesel E o pessoal pede para desmontar e limpar Agora um ponto meu Todas as carabinas novas que eu comprei Eu percebi que o diesel estava só no cano Não estava no cilindro E o que acontece Depois de alguns tiros Sumiu o efeito diesel Sem abrir As carabinas Então eu acredito que A grande maioria das vezes Ela vem lubrificada E O óleo que está no cano Acaba sumindo Depois de alguns disparos Acaba saindo com chumbo O que não pode acontecer É por exemplo Você guardar a carabina em pé Porque se ela veio com óleo O que vai acontecer Esse óleo vai escorrer Para dentro do cilindro Isso já é uma teoria minha Eu que estou falando Que pode acontecer isso Se tem óleo no cano Deixar Guardar ela em pé Vai escorrer para dentro Mas Eu estou esperando chegar Mais uma E também não vou limpar Vou usar ela Para ver se vai acontecer Se vai danificar Alguma coisa aqui Bom É isso aí pessoal Eu já fiz alguns testes Com efeito diesel Até provocando o efeito diesel Até agora Eu não tive nenhuma decepção não Até nas carabininhas Mais antigas Que eu tenho bem fraquinha Já provoquei o efeito E Não danificou não Tá Então é isso aí Não sei se deu para esclarecer bem Mas é praticamente isso aí O pessoal me perguntou Se nova vinha com efeito diesel Não sei Pessoal Falou Até o próximo vídeo